Pessoal, olha o que eu encontrei aqui no Central Plaza. Fusquinha da Telesp, do meu amigo Pedro. Pedrão, a gente vai gravar mais pra frente, né Pedro? Não, é isso mesmo, é mais pra frente, a gente vai fazer uma reportagem especial. Desse Fusca, especial falando dele. Isso, o Fusca que foi do funcionário da Telesp. Reformou do zero, né Pedro? Do zero. Do zero. Pessoal, esse carro aqui, eu vou mostrar pra vocês dentro, que eu acho bem interessante, é que ele foi um carro realmente da corporação, tá? Foi um carro da Telesp. Foi um carro que rodou, que trabalhou nas ruas de São Paulo. E a gente vai fazer uma reportagem dele nas próximas semanas, mostrando tudo sobre ele, tá? Pedro vai comentar com a gente aí todos os detalhes. Tá vendo que tá com os telefones aqui de Épica, Baquelite. Um carro bem bacana mesmo. Olha que carro show, meus amigos. É isso aí, meus amigos. Nas próximas semanas, eu coloco um vídeo completo desse maravilhoso Fusca da Telesp, de Épica. Opa, Toninho, bom dia, tudo bom? Tudo na parte, Toninho? Tudo bem, cara, e você? Toninho, queria que você me falasse um pouco desse maravilhoso carro, desse Opala, uma Caravan, né? Caravan. É seis cilindros, Toninho? Seis cilindros. Quanto tempo você tem ela, meu amigo? Eu tenho ela desde 99. É do coração? É, os carros eram do meu ex-sogro, né? Do meu ex-sogro. E de zero. Ele comprou zero, né? E aí ficou na família. E eu peguei em 99 mil depois. Eu vou gravar ele, Toninho. Posso gravar? Vou mostrar pra pessoal? Pode, pode gravar. Beleza, Toninho, obrigado, viu? Nada, que é isso. Olha, que carro bacana aqui do Toninho. Essa Caravan, seis cilindros. Tá restaurada. Foi da família, ela tá zero. Idêntica como saiu da fábrica da Chevrolet. Motor seis cilindros. Tá bem bonita, viu, Toninho? Bem bonita mesmo. Bem conservado, né? Com os frisos todos inteiros. Olha que coisa maravilhosa, meus amigos. Lindo carro, lindo carro mesmo. Olha o volante, que bacana. Essa alavanca é de corrida. Conjunto esportivo, bem bacana mesmo. Meu pai teve um cupê, Toninho. 7,9. A parte interna bem próxima, bem parecida. É todo original, né? Todo original. Que carro bonito, gente. Que carro show. Toninho, obrigado, viu, Toninho? Esse era um carro que se eu tivesse bastante dinheiro, eu teria, viu, Toninho? Porque meu pai teve um desse. Eu tenho boas lembranças dessa plataforma da Chevrolet. Essa alavanca seria bacana. Muito, muito show. Obrigado mesmo. Forte abraço, meu amigo. Alessandro, bom dia. Tudo bem? Tudo bem. Olha, Alessandro, curti esse carro, cara. Obrigado, obrigado. É uma Brasília top. Diferente daquela que a gente conhece em Brasília. Sim, sim. Essa é boa. Essa é boa, essa é do bem. Essa é do bem, essa é do bem. Tá contigo há quanto tempo, Alessandro? Eu tô com ela faz um aninho. Um aninho? Reformei toda? Isso, reformei toda. Tá toda zerada, né, Alessandro? Toda zerada. Qual a motorização dela? Então tá, então assim, é uma 74, né, todo feito, suspensão, motor, motorzinho aí forjado 1.9, né, dá pra pisar bem, dá pra pisar bem, dá uns 120 cavalos aproximadamente aí. Opa! Tá bem gostoso. Essa era da geração com os fogões ainda não pata-bocas. Exatamente. Não é aquelas três botas que eu não... Não, não, essa não dá bem. Com os novos no chinelo. Exatamente. Legal, legal. Foi a disco, top demais. Somzinho JBL. Essa vai ficar, ou você vai vender? Ah, eu vou ficar com ela. A intenção é ficar. Já adotou, tá no coração. Sim, sim, sim. Belo carro mesmo. Exatamente. Belo carro mesmo, viu? Tem uma miniatura dela aqui de MDF. Bacana. Exatamente. Show de bola. Faz tempo que faz parte do evento? Faz, faz. Venho, venho, faz bastante tempo aqui já. Muito bacana. Sou aqui de São Caetano, né? Vou também lá no Shopping São Caetano. O evento é bem bacana. Legal mesmo, legal. Então, todo de couro, couro mesmo dentro, couro legítimo, bege. Vaquinha, vaquinha mesmo. Faz mu. Faz mu. Top. Top, top mesmo. Pode abrir aqui, Luciano? Pode abrir. Pode abrir. Deixa eu abrir aqui, peraí. A pintura dela é um preto perolizado do Audi. Do Audi. Original do Audi, é. Olha que cor bonita. E é pérola, né? É um preto pérola. Pérola mesmo. Meus amigos, olha que carro maravilhoso dentro. Inclusive, ele tá com cheiro de carro novo, né? É, couro é couro, né? Couro é couro. É o cheiro de carro zero, gente. É isso aí, meu amigo. Olha, eu te agradeço muito aí por mostrar o nosso carro aí. Eu te agradeço aí. Tá bom? E que Deus abençoe você com esse carro, cara. Porque é um lindo. Show de bola. Obrigado, obrigado. Obrigado mesmo. Beleza? Valeu, meu amigo. Olha, obrigado, amigão. Meus amigos, que Fusca linda eu encontrei aqui no evento. É um Fusca 66, último de série, com todos os acessórios, tá? Completo pra época. Estou conversando com o dono, ele tá vendendo esse veículo. Tá pedindo 60 mil reais. Se alguém se interessar, é um ótimo carro pra coleção, meus amigos. É um ótimo veículo pra coleção. Agradeço os organizadores do Belo Evento, Automóvel Clube do Grande ABC e Confraria dos Amigos. Realizado todo segundo domingo de cada mês no Central Plaza Shopping. Aproveite com seus familiares e amigos. 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 Obrigado.